Olá, essa videoaula de hoje, 22 de dezembro, ela tem dois objetivos. Primeiro é para relembrar as orientações que tem sobre a atividade do fórum, sobre os dois filmes do Ken Loach, O Espírito de 45, e eu, Daniel Blake. E o outro objetivo é para fazer uma rápida apresentação de uma das interpretações do mundo atual a partir dos trabalhos do Richard Sennett. Então, eu vou compartilhar aqui com a gente as orientações, para ficar mais fácil e eu fazer essa videoaula bem rápido. Então, como eu já postei para vocês lá no fórum... Como eu postei para vocês lá no fórum... Está com uns cinco ou seis dias, e aqui eu vou só repetir as informações, algumas informações, e logo a seguir eu passo para os trabalhos do Richard Sennett. O fórum está previsto para ser enviado os postos, seja o principal, seja os comentários, nas abordagens dos colegas, até o início de janeiro, no dia 3 ou no dia 4. E, a partir daí, a gente vai realizar algumas outras atividades. Estão escritos os dois filmes, coloquei na plataforma os links dos dois filmes. Se alguém tem algum outro caminho de assistir os filmes, se puder socializar com todos nós, que o do Daniel Blake está disponível no YouTube, mas o filme, o Espírito de 45, eu encontrei só no e-mail. Mas eu coloquei lá o link. Então, o que é para fazer lá no fórum? Eu vou ler aí, está lá, da forma que está lá no fórum. Escreva um post no fórum, com a média de 500 palavras, considerando os dois filmes separadamente e em conjunto. Fazer as duas coisas nessas 500 palavras, comparando os períodos abordados por cada um. Antes da década de 1980, que é o primeiro filme, o Espírito de 45, e o pós-década de 1980, que é o filme Eu e o Daniel Blake. Concluindo com uma breve menção sobre esta realidade no seu dia a dia. Segundo momento, você responde pelo menos dois postes de seus colegas, média de 100 palavras por cada resposta. Nos dias, no período do dia 4 ao dia 8 de janeiro, nós possivelmente iremos realizar um seminário, vou dividir a turma em grupos, sobre esse assunto aqui dos dois filmes, que é o mundo atual, na realidade. Vamos também, além do material de hoje que vou trabalhar aqui, eu vou indicar também dois textos a respeito disso. Então, feito isso, também depois se alguém tiver mais alguma dúvida, eu só gostaria de lembrar para vocês, que vocês compreendessem que essa atividade, essa atividade aqui do fórum, ela não é simples. Para que vocês entendessem que, por mais esforço que seja feito, não sai uma coisa completa, devido aos filmes estarem abordando um determinado período. Não é apenas um filme que vai dar conta de toda a complexidade de um determinado momento da nossa história. e principalmente isso que nós estamos vivendo, que se refere ao filme do Eu, Daniel Blake. Então, hoje eu vou fazer rapidamente aqui, no máximo em 20 minutos, uma apresentação aqui de uma das interpretações sobre o mundo atual, do Richard Sennett, nesse livro dele, A Corrosão do Caráter. As Consequências Pessoais do Trabalho no Novo Capitalismo. O Richard Sennett é um sociólogo e historiador norte-americano, professor da London School of Economics, também é professor do Massachusetts Institute of Technology e da New York University. Também é romancista e músico. Casado com a socióloga Saka Sassen, sua obra mais conhecida é O Declínio do Homem Público, muito parecido com esse que nós vamos apresentar aqui hoje. Então, eu só listei aí, logo em seguida, alguns livros dele muito conhecidos, O Declínio do Homem Público, A Corrosão do Caráter, A Cultura do Novo Capitalismo, O Ártiris, a maioria deles está traduzido aqui para o português. Esse livro aí, A Corrosão do Caráter, ele foi publicado em inglês em 1998, e logo em seguida ele foi traduzido pela editora Recordes aqui para o português. Só para lembrar para vocês que há várias outras interpretações sobre o mundo atual, como o autor Zygmunt Baum, que a professora Sheila já passou atividade para vocês, referente à modernidade líquida, mundo líquido, ele tem para mais de 12 livros, todos com o adjetivo líquido. Outro autor que está se destacando agora, de forma recente, é esse coreano aí, que trabalha, professor na Alemanha, o Byung-Chul Han, que ele tem um trabalho, é interessante que os livros dele são livros pequenos, em torno de 100 páginas, ele tem uns 3 ou 4 livros traduzidos agora para o português, foi traduzido um agora recentemente em dezembro, eu comprei, mas ainda não chegou, e o mais famoso dele é a Sociedade do Cansace, que se tudo der certo, lá pelo dia 12 ou 13 ou 15 de janeiro, eu vou fazer uma síntese, como é que ele interpreta o mundo de hoje. Então vamos rapidamente aqui ver o que é que o Richard Sennett, nesse livro escrito em 1998, como é que ele interpreta esse nosso mundo de hoje. E vocês não esqueçam, está vendo que essa apresentação que eu estou fazendo, desse material do Richard Sennett, Sennett tem um paralelo muito grande com os dois filmes, porque o Richard Sennett interpreta o mundo de hoje fazendo essa comparação, que o mundo de hoje é diferente do mundo correspondente ao filme O Espírito de 45. É interessante, para quem já assistiu ou para quem vai assistir, é que o personagem mais, mais popular da Inglaterra, do Reino Unido naquele momento, que foi um dos árticos, estrategistas da Segunda Guerra Mundial, o Wilson Churchill, quando ele foi fazer um discurso para a população, tentando defender um determinado tipo de ideia que correspondia àquilo pré-Segunda Guerra Mundial, ele foi literalmente vaiado pela população, pelo povo. E aí é interessante para vocês verem, observarem que hoje aquelas ideias que foram vaiadas, vaiadas ali pelo povo, em 1945, hoje elas são absolutamente hegemônicas no nosso mundo de hoje. Todo, 100%, 100% é brincadeira, mas 90% das pessoas incorporam esse conjunto de ideias, defendendo um determinado tipo de vida, um determinado tipo de padrão de organização da sociedade, que foi literalmente rechaçada ali, após a Segunda Guerra Mundial, até a década de 1970. Quando chegou a década de 1980 para cá, aí esse mundo que nós vivemos hoje, baseado essencialmente no individualismo, que foi construído, já está com 40 anos, esse mundo que o Richard Sennett vai dar a interpretação dele. Então, fazendo a comparação aqui direta, um pouco grosseira, mas vamos dizer assim, aquele mundo que existia até o final da década de 1970, início da década de 1980, era chamado de um mundo fordista, de um capitalismo fordista. E ele tinha algumas características. Eu estou colocando aqui só essas, porque eu quero fazer esse vídeo aqui bastante rápido. Então, essas duas características aí. Era um modelo de gestão de empresa bastante hierarquizado, rígido, controle sobre todos os departamentos, indivíduos. Então, as organizações eram constituídas de forma piramidal. Lá em cima ficavam os diretores, os gerentes, e que tinham a poder absoluta de controlar de forma direta os trabalhadores. E o que representa maior, como está aí na imagem, o maior representante, o filme que melhor representa, representa de forma direta, é aquele período, é o filme do Charles Chaplin, Os Tempos Modernos. Colocando de forma aí, como comparação, o capitalismo, esse capitalismo, a partir da década de 1980 para cá, é denominado capitalismo de acumulação flexível, capitalismo toyotista. Para nós aqui, que estamos apresentando o trabalho, uma das interpretações do Richard Sennett, o que serve é a palavra flexível, por vários motivos, que aí eu vou falar lá na frente mais rapidinho. Então, esse capitalismo flexível, acumulação flexível, que se constituiu a partir da década de 1980 para cá, ele tem essas características aí. ele é flexível, maior participação dos trabalhadores no processo de produção, o trabalho criativo, inteligente, e, vamos dizer assim, dá para repetir a palavra aí, flexível também. Então, vamos direto aqui para o que está nesse trabalho do Richard Sennett, o livro A Corrazão do Caráter. No prefácio, ele diz o seguinte, a expressão capitalismo flexível descreve hoje um sistema que é mais que uma variação sobre um velho tema. Enfatiza-se a flexibilidade. Ataca-se as formas rígidas de burocracia e também os males da rotina cega. Pedes aos trabalhadores que sejam ágeis, estejam abertos a mudanças, a curto prazo. Assumam riscos continuamente, dependam cada vez menos de leis e procedimentos formais. Então, só para observar aí, enfatizar, que o forte daí é a palavra flexível em comparação com o período anterior, capitalismo fordista, que tinha como forte a palavra rigidez. essa ênfase na flexibilidade está mudando o próprio significado do trabalho e também as palavras que entregamos para ele. Ou seja, aí ele descreve longamente no texto o seguinte, que aí eu vou tratar mais lá na frente, a diferença da carreira do período fordista e o diferente das carreiras dos trabalhadores, seja os trabalhadores menos qualificados, seja os trabalhadores mais qualificados. Você tem um padrão de carreira totalmente distinto, que eu vou falar mais ou menos, vou falar rapidamente aqui na frente. Talvez o aspecto da flexibilidade que mais confusão causa seja o seu impacto sobre o caráter pessoal. E aí que eu vou se referir à questão que a tese central dele é essa questão do caráter das pessoas que mudam, que mudam completamente nesse capitalismo flexível, ele vai dizer o seguinte, se você conversar com alguém que viveu na década de 50, na década de 60 e na década de 70, essas pessoas, é claro que hoje você ainda encontra alguém, essas pessoas passavam a vida toda numa empresa, passavam a vida toda num mesmo trabalho, numa mesma atividade. Hoje em dia, não. O que é que ele vai pelas pesquisas que ele fez no capitalismo dos Estados Unidos. então o comum é que as pessoas ao longo da sua carreira elas passam, está dando no máximo três ou quatro anos no emprego, ou então durante toda a sua carreira elas mudam de emprego cinco ou seis vezes. E isso cria, ele vai dizer o seguinte, isso cria um tipo de caráter nas pessoas diferente do caráter que predominava naquele período anterior no capitalismo fordista. E que mudança é essa? Ele vai dizer o seguinte, a questão da confiança que as pessoas têm umas nas outras, isso leva tempo. E se leva tempo significa que nesse novo padrão de acumulação onde as pessoas trocam muito rapidamente de emprego, isso significa que não existe mais aquela ideia de lealdade. Não é porque as pessoas agora são diferentes, agora são pessoas más, agora são pessoas brutas, não. É porque essa forma de acumulação onde as pessoas não têm muito como criar uma longa convivência entre as pessoas, entre interpessoal, isso faz com que ninguém tenha mais lealdade como ninguém. Então, essa é a tese principal dele. O trabalho que a professora Sheila passou para vocês em relação à questão do mundo líquido é outra forma de interpretar essa questão, porque a questão do mundo líquido é que as questões, as relações que são estabelecidas, elas são muito fluidas, elas não se solidificam, elas são muito rápidas, porque na sociedade de hoje ela não tem como se consolidar. Então, como a gente aqui está pela interpretação do Richard Sennett, é bom a gente ter a interpretação do Richard Sennett, a interpretação do Balma sobre essa questão do mundo líquido, da modernidade líquida, que isso faz com que a gente aumente a densidade das interpretações e consiga, com várias outras explicações, entender melhor esse mundo de hoje, esse mundo de hoje no qual nós vivemos, seja pelo lado do Balma, da modernidade líquida, da vida líquida, das relações líquidas, seja por esse lado do Richard Sennett, que vai dizer o seguinte, que as ligações, essas ligações pessoais, o caráter das pessoas são absolutamente, é absolutamente influenciado por essa acumulação flexível que as pessoas não têm mais como construir relações duradouras umas com as outras. Então, aí ele vai e diz o seguinte, em relação ao caráter das pessoas, que o Horácio, estou tirando essa frase, todas essas frases são do livro que está entre parênteses, entre aspas, Horácio escreve que o caráter de alguém depende de suas ligações com o mundo. Então, se você vivia lá no mundo fordista, você tem um caráter. Se você vive no mundo flexível atual, isso, naturalmente, as pessoas vão mudar o caráter. Não é à toa que hoje o individualismo é predominante, isso a gente não pode jogar o fardo na individualidade das pessoas, que é culpa das pessoas, mas é uma característica do mundo atual. O termo caráter concentra-se sobretudo no aspecto de longo prazo, de nossa experiência emocional. Então, se acabou a questão de longo prazo, as pessoas passam no máximo três anos, quatro anos, trabalhando junto com as outras nas empresas, depois são demitidas ou mudam para outra empresa, isso significa que as pessoas não constituem, está dando, um ambiente onde possa construir confiança. O caráter são os laços pessoais a que damos valor em nós mesmos e pelos quais buscamos que os outros nos valorizem. Então, é muito raro, é claro que, como eu falei, em muitos ambientes de trabalho ainda é muito comum, pessoas passaram dez anos estabelecendo relações, criando, estabelecendo as interações, isso cria um ambiente de confiança entre as pessoas, para o bem ou para o mal, mas cria. Ele diz o seguinte, como ele é um sociólogo bastante criterioso nessas pesquisas, essa abordagem dele é de muita valia para que nós possamos entender hoje as pessoas, para que, geralmente, quando a gente, nós, vamos interagir com as outras pessoas no trabalho, nós, estudando, já vamos alerta, porque a gente já vai saber que o mundo de hoje não possibilita que a gente tenha confiança em absoluto nas pessoas, porque a gente sabe que a gente vai conviver com elas no máximo três ou quatro anos, e ele está dizendo aqui que as confianças vêm, a partir do caráter, vêm em relações que são estabelecidas no longo prazo. E aí, é o primeiro capítulo, aqui eu vou só acelerar um pouco, aí eu acho que eu já coloquei a tese central dele, sobre a interpretação dele, que é um pouco referente no período do filme Eu, Daniel Blake, onde ele vai mostrar lá o Daniel Blake muito perdido no mundo atual, sem proteção, dentro, convivendo no individualismo que contrasta com o período antes da década de 1980. Ele vai dizer o seguinte, que nesse período de acumulação flexível que nós estamos, ele vai dizer o seguinte, como é que a escola, a universidade prepara as pessoas? Ele está dando o exemplo de uma pessoa que ele entrevistou que ele encontrou no aeroporto. A escola preparou o jovem casal para frequentes mudanças, trabalhar em diferentes países por curto prazo de tempo, e trocas de emprego. E eles fizeram isso. Mudaram, mesmo que seja dentro do país, mas mudaram de estado para outro estado, dentro dos Estados Unidos, e isso cria um tipo de padrão de relacionamento com as outras pessoas diferente daquelas pessoas que moram o tempo todo em uma única cidade. Então, imagina, está vendo a diferença de uma pessoa que mora a vida toda em uma única cidade de 10 mil habitantes, de 15 mil habitantes, por exemplo, essas cidades no interior do Acre. se a gente comparar com uma pessoa que mora em uma cidade grande e todo ano viaja para outras cidades e conhece vários outros locais, conversa com outras pessoas, isso já é bastante diferente. Imagina pessoas que moram em cidades diferentes, a cada dois anos, três anos, moram em cidades diferentes. É totalmente distinto daquele padrão que ele compara logo após a Segunda Guerra Mundial até os anos de 1970. Hoje, ele vai dizer que um jovem americano com pelo menos dois anos de faculdade pode esperar mudar de emprego pelo menos 11 vezes no curso do trabalho e trocar a sua aptidão básica pelo menos outras três durante os 40 anos de trabalho. então você já sabe que numa sociedade dessa você vai se empregar numa empresa sabe que você vai ao longo de sua vida profissional você vai trocar de empresas no mínimo ali ou em média dez vezes. Além de você precisar trocar de atividades. se antes você trabalhava com um auxiliar de informática você vai trabalhar como um auxiliar de uma equipe de recursos humanos para fazer outras atividades porque o trabalho você vai ter de se adaptar ao trabalho que você encontra e não vai se formar para trabalhar naquilo que você acha que você deseja trabalhar. uma mudança na moderna estrutura institucional acompanhou o trabalho a curto prazo por contrato ou episódio. Então se antes você era contratado para numa empresa e você ficava toda a vida e não agora as relações trabalhistas foram instituídas na maioria dos países você viu que recentemente há três anos teve a reforma trabalhista aqui no Brasil que agora é muito fácil a empresa trabalhar e demitir com muita facilidade então geralmente os empregos que as pessoas vão encontrar eles são muito episódicos eles são muito passageiros não estou nem falando da questão das pessoas que trabalham em plataformas entregadores das pessoas que trabalham na empresa Uber na Amazon iFood etc. Não estou nem falando dessas pessoas mesmo outro tipo de trabalho a institucionalidade que foi criada para se adaptar a esse novo momento ela faz com que facilite que os empregos que tenham não são empregos que vão empregar as pessoas por muito tempo as empresas buscaram eliminar camadas de burocracia tornar-se organizações mais planas e flexíveis em vez das organizações tipo pirâmide a administração quer agora pensar nas organizações como redes não vou tratar isso aqui porque é muito não é muito fácil tratar isso de forma rápida mas só falar se antes as empresas eram organizadas de forma piramidal na forma taylorista agora você tem uma administração de rede onde os trabalhadores são controlados nem sempre pelo chefe mas é muito comum que dentro das empresas se trabalhem em equipe e se você trabalha em equipe quem vai lhe controlar e quem vai controlar o PC Guia etc são os membros da própria equipe então diz o seguinte que trabalhar em equipe é muito bom é claro que é muito bom mas nos últimos 30 anos a equipe serve um pouco para substituir o comando na empresa se antes você tinha um chefe que era meio maluco meio autoritário que dava expor no seu subordinado não agora a própria equipe em comum acordo vai e diz se aquele funcionário está adaptado se ele está sendo produtivo ou não então dentro das próprias amizades que se estabelece entre aspas entre aspas dentro da empresa as equipes são criadas então vocês que vão assistir esse vídeo e quando forem trabalhar em equipe dentro do emprego que vocês tiveram então vocês saibam que tem os dois lados tem um lado positivo que trabalhar em equipe é uma coisa muito que satisfaz muita gente porque a gente cria um ambiente de muita interação e além de interação está dando muita brincadeiras às vezes mas a pessoa tem cuidado que são os próprios membros da equipe que controlam um ao outro que são eles que vão se avaliar e vão avaliar os colegas então isso é uma marca da forma de organização empresarial atual de certa forma é bom que até se diz muito o bom chefe é aquele que delega há 40 50 anos 60 anos ele não podia fazer isso porque a empresa exigia que ele não delegasse mas agora é bom que ele delegue porque é o próprio colega que vai dizer para a empresa se aquele funcionário está sendo produtivo ou não está sendo produtivo se ele merece ficar na empresa ou não e aqui eu já estou chegando no fim tentando colocar mais essa vejo a questão do compromisso e a lealdade que foi o que eu falei que nessa nova organização acabou a questão de lealdade ninguém espere mais lealdade de ninguém dentro das organizações seja ela seja organização pública ou privada principalmente nessas que trabalham em equipe nessas que trabalham com aquela pressão muito grande com metas diárias que a pessoa tem de produzir produzir porque isso leva que dentro das organizações ninguém tem lealdade com ninguém o que predomina hoje é o individualismo mesmo onde eu trabalho como professor hoje você tem uma disputa muito grande quem produz mais quem produz menos e a partir daí você é lixado pelos colegas aquele dali não faz nada não produz nada isso é uma coisa normal que você encontra tanto dentro das empresas públicas como dentro das empresas privadas então veja a questão do compromisso e lealdade não a longo prazo é um princípio que corrói a confiança a lealdade e o compromisso mútuo em geral as experiências mais profundas de confiança são mais informais como quando as pessoas aprendem em quem pode confiar ou com quem pode contar ao receberem uma tarefa difícil ou impossível esses laços sociais levam tempo para surgir enraizando-se devagar nas fendas e brechas das instituições como agora tudo é no curto prazo você vai trabalhar numa empresa por 3, 4 anos no máximo então significa que é muito improvável que você se dentro da empresa internamente você crie ambiente de compromisso de lealdade e de confiança porque segundo o autor não há tempo suficiente para isso o esquema de curto prazo das instituições modernas limita o amadurecimento da confiança informal o sistema de poder que se esconde nas modernas formas de flexibilidade consiste em 3 elementos reinvenção descontínua de instituições começando aí rapidamente anterior rapidamente atrás que elas são agora você trabalha em equipe são as próprias equipes que procuram dentro da equipe cada colega que procura controlar o outro colega dizendo se ele merece ou não se ele está trabalhando bem que vai dizer eu estou trabalhando sozinho aquele dali está se escorando tem toda essa disputa dentro do trabalho em equipe a especialização flexível de produção e a concentração de poder sem centralização então esse é o núcleo do livro que é bastante desenvolvido e aí eu não vou fazer a sequência e eu queria um pouco deixar isso aqui para quando vocês estiverem assistindo o filme eu Daniel Blake e aí vocês saberem que esse filme um pouco retrata esse período agora da acumulação flexível em contraposição do período do filme é o espírito de 45 e aqui você tem a explicação do Richard Sennett falei que tem várias outras explicações como da atividade que a professora já passou para você para vocês do professor que morreu recentemente o Zygmunt Zygmunt Bauman que ele trata com a ideia de modernidade líquida e aqui não ele vai dizer que essa questão de curto prazo da acumulação flexível leva a uma situação onde não se tem lealdade porque você não tem um tempo suficiente para estabelecer confiança a partir de relações informais entre os colegas das instituições isso era o que eu queria colocar e só lembrar que tem outras explicações três ou quatro ou cinco explicações sobre esse mundo atual e possivelmente eu vou como eu falei para vocês depois que a gente fazer esse seminário sobre esses dois filmes lá pelo dia oito de janeiro eu vou tentar sintetizar a interpretação desse mundo atual a interpretação do byong show o coreano o professor que trabalha na Alemanha então era isso que eu queria fazer nesse vídeo um pouco de orientação a respeito do trabalho de vocês no fórum e que vocês fiquem cientes sabendo que o posto de vocês a interpretação que vocês vão fazer daqueles dois filmes não é uma coisa simples porque o mundo atual ele tem uma complexidade muito grande a gente pode dizer o seguinte reduzir tudo que tudo se reduz ao individualismo que todo mundo é individualista não tem lealdade não tem solidariedade etc só que mesmo ele sendo assim você tem uma série de interpretações como eu estou dizendo tem essa do Richard Sennett que é sobre a corrosão do caráter devido ao curtíssimo prazo dado pela condicionante da acumulação flexível tem a interpretação do Zygmunt Bauman tem a interpretação recente do do Byung Shu Han tem a interpretação do David Harvard e tem a interpretação dos autores que trabalham sobre as relações de trabalho uma quantidade grande de sociólogos que trabalham isso principalmente essa interpretação sobre o conceito de uberização que nós vamos ver antes da última unidade da disciplina durante uns três ou quatro dias nós vamos discutir rapidamente essa situação atual do processo de uberização então eu espero que vocês quem já assistiu e mesmo já postou o vídeo lá que vocês se vocês puderem vocês assistam novamente e se puder continuar participando e vocês podem fazer dando respostas quantas vezes vocês quiserem no posto dos colegas um pouco para demonstrar que muita gente já fez o posto e eu percebi que alguns vieses de meios apressados alguns meios apressados de alguns postos que tem lá mas isso é muito comum de hoje porque as pessoas gostam muito desses cursos de whatsapp desses institutos instituto milênio instituto atlântico etc e hoje as pessoas são muito cheias da verdade e não se preocupam muito em checar e tentar verificar as várias interpretações eu vou até em algum momento eu vou fazer alguns feedback lá sobre algumas comentários que tem lá um pouco dando um retorno sobre essa questão dessas pressas que tem no sentido de você tentar achar que já tem um entendimento e uma interpretação do mundo atual então era isso muito obrigado e eu vou deixar para vocês esse vídeo aí logo abaixo do fórum vou desligar aqui a gravação e até o início de janeiro a gravação Obrigado.